Olá, empreendedores do nosso canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa do canal Vanessa Cardoso e hoje para o nosso primeiro vídeo estreando o nosso canal, eu trouxe uma receita para vocês fazer para gerar uma grana extra. Hoje a receita vai ser açaí no copo, vamos começar? Para essa receita vamos precisar de um açaí de boa qualidade, pessoal sempre prezando por ingredientes de boa qualidade, tá? Leite condensado, leite em pó, granola, morangos para decoração e também para o recheio e um copo de 400 ml. Vamos começar então com o recheio no fundo do copo, vamos colocar uma camada de leite condensado, para quando a pessoa terminar de comer o copo ela vai terminar com o recheio. Depois, uma camada de açaí. Uma camada de açaí, pessoal, uma camada bem bonita, generosa. Vamos apertando assim, arrumando o açaí para tirar todas as bolhas de ar, tá bom? Ficando assim, ó. Depois, vamos vir com mais uma camada de leite condensado, para deixar bem recheado, bem gostoso, para os nossos clientes saborearem e adorarem. Depois, uma camada de leite em pó. E uma camada de morangos frescos, picadinhos. Como eu estou usando a luva, vou colocar dessa maneira, mas é para consumo próprio, tá bom? Ficando assim. Vamos colocar mais uma camada de açaí. Gente, nesse calor, olha, é uma boa sugestão para vocês venderem e lucrarem. É uma delícia. Açaí no copo, grande parte das pessoas gostam e é bem refrescante, não é verdade? Olha que lindo que ele vai ficando. Lembrando sempre de usar um açaí de boa qualidade, pessoal. Isso é muito importante na hora da gente fazer nossas receitas. Um açaí muito gostoso. Olha, ficando assim. Aí, vamos colocar mais uma camada de leite condensado, porque tem que ser bem recheado, tá bom? Mais uma camada de leite em pó. Camada generosa. E vamos finalizando aqui, pessoal. Os morangos eu cortei assim. E vamos enfeitar o nosso copo. Aí, vocês usam a criatividade de vocês, tá bom? Pode colocar morango no copo todo, só na metade. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou colocar assim, na metade. E na outra metade, eu vou finalizar com granola. A cada colherada, pessoal, a cada mordida, o cliente vai ter sempre um recheio. Não só o açaí frio. E essa é a nossa sugestão de hoje, pessoal. Açaí tradicional do copo, de 400ml. Você pode fazer para vender na sua casa, ou mesmo na sua sorveteria, tá bom? Para ganhar uma renda extra. E se for para entrega, para delivery, você também pode fazer e colocar uma tampinha plástica, tá bom? Lembrando sempre de transportar num isopor para manter o açaí e ele não derreter, tá bom? Muito obrigada. Se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha.